Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team trazendo para você as melhores dicas para a última rodada da UEFA Champions League então vou compartilhar com você dicas de investimentos para os grandes confrontos da UCL dicas de investimentos para os grandes confrontos tradicionais que vai vir na quinta-feira além disso, vamos analisar o mercado e ver como a gente pode planejar as nossas estratégias para que nos próximos dias a gente possa ganhar muitas coisas, beleza? Então, se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ativa as notificações e deixa logo aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, beleza? Então, sem enrolação, vamos diretamente aqui para o nosso navegador deixa eu minimizar a tela do console vou minimizar essa facecam também para não atrapalhar vamos falar, galera, primeiramente dos grandes confrontos tradicionais eu estou aqui no fifa-analytics.com vou deixar o link para você lá na descrição do vídeo esse site passa algumas previsões de grandes confrontos claro que tem vários outros sites que passam também mas esse é um dos mais tranquilos da gente pegar e já vem mastigadinho para a gente então a gente tem aqui um possível grandes confrontos lá na Alemanha na Espanha, na Holanda, na Itália, na Espanha, na França e na Espanha de novo, tá? na Espanha, a gente pode ter nos grandes confrontos, né? de quinta-feira, Barcelona e Real Madrid é um jogo atrasado, se não me engano, galera da décima rodada que foi adiado e é um jogo que vai ser realizado no dia 18, tá? então ele pode vir, mas também pode não vir a gente não sabe como que a EA vai fazer isso daí então assim, ao invés da gente focar nos times, galera a minha estratégia é sempre focar na liga porque geralmente grandes confrontos costumam pedir um entrosamento maior então você focando na liga, você acaba... se você errar por um, errar um grandes confrontos pode ser que você acerte outro e, consequentemente, você não perde coins com isso, beleza? então assim, esses são os grandes confrontos tradicionais então já tira um print ou anota aí, tá? ou então vá lá no fifaanalytics.com pra você ficar por dentro e basicamente é isso vamos falar agora da UEFA Champions League teremos aí a última rodada da UEFA Champions League fase de grupos, tá? então tem muita gente brigando ainda pra se classificar vários grupos estão bem embolados e a gente vai ter com certeza uma última rodada muito disputada pra definir os mata-matas, ok? temos aqui muitos jogos porém poucos realmente interessantes, tá? eu apostaria em Bayern de Munique e Tottenham e Inter de Milão e Barcelona porém, é... Bayern de Munique e Tottenham eu tenho certeza que ela mandou nos DMEs no DME lá da primeira rodada, tá? foi até quando os jogadores do Bayern de Munique bateu 10 mil do Tottenham bateu ali 7 mil e a gente lucrou pra caralho eu não lembro se ela mandou Ajax e Valencia ou se foi Inter e Barça e então eu fiquei nessa dúvida não sabemos se ela vai repetir esses DMEs, ok? então a gente fica na dúvida eu apostaria em Ajax e Valencia então nós temos aqui um time holandês e um time espanhol Inter e Barcelona um time italiano e um time espanhol é... um time alemão e Tottenham um time inglês podemos também ter aqui Leverkusen e Juventus, tá? porque são dois times grandes agora o resto é um pouquinho mais complicado de você apostar, tá? a não ser que ela queira por exemplo mandar um Chelsea-Lille que... porque tá muito disputado lá então assim, honestamente não sei te falar deixa eu dar uma olhadinha aqui tá, eu tava caçando o time do Liverpool o Liverpool vai jogar contra o Red Bull então assim, galera a EA pode dar aquela trollada mas acredito muito em Inter e Barcelona e Tottenham e Bayern e Tottenham porém qual que é a nossa estratégia? agora eu vou mostrar pra vocês deixa eu voltar aqui pra tela do console assim, a melhor estratégia possível é você vir aqui, ó posições zagueiro porque zagueiro você vai precisar no mínimo de dois zagueiros por DME tá, no mínimo no mínimo coloca o preço máximo 450 coins e vai escolhendo a liga ok? então vem aqui na liga e aqui vão passar algumas cartas até 450 coins vale a pena você pegar toma muito cuidado com nacionalidades pouco populares tá, então por exemplo, ó esse maluco aqui lá do país de Gales do Japão o mesmo, né o país de Gales de novo irlandês esse daqui é o que? Irlanda do Norte assim, eu não pegaria essas cartas em hipótese nenhuma porém apostaria no Diop aqui é só vamos ver mais pra cá tem mais Diop o Tompins é uma boa carta o Lasseless também é uma boa carta porque galera Overall 78+, ok? então fica bem atento a isso Nacionalidade Liga e Overall são vou até colocar minha facecam aqui que agora acho que não vai atrapalhar é Liga né Nacionalidade e Overall são esses três pré-requisitos pra você comprar essas cartas Ah Lázaro mas esse vídeo você soltou no domingo na parte da tarde as cartas estão muito caras realmente estão muito caras porque tá todo mundo fazendo DME a galera tá jogando então o mercado ele está bem movimentado quando que você vai pegar essas cartas? Domingo após as 22 horas horário de Brasília porque galera às 21 sai a premiação do Square Battles então a galera que abre já vai listando essas cartas lista de qualquer jeito porque não sabe o que vai acontecer então pra não perder tempo lista de qualquer jeito e às 22 horas essas cartas costumam passar por preços bem baratos tá além disso a gente segue embalado por causa dos packs a gente tem na loja aqui ó muitos packs promocionais deixa eu mostrar pra vocês aqui que a EA soltou por causa daquelas cartinhas lá da UEFA Champions League então olha só tem pacote de jogadores raros tem 12 e mega pacote tem 15 ok então assim a galera vai abrir bastante packs e a tendência é o que o mercado dê uma caída beleza deixa eu mostrar aproveitando por falar em mercado deixa eu ver como que a gente vai fazer beleza deixa eu mostrar pra vocês aqui como que o mercado já deu uma caída é os 83 os 84 85 tipo assim deu até uma reagida de ontem pra hoje estavam passando um pouco mais baixo aí tá passando acima de 9 mil ontem estava abaixo de 9 mil e os 86 não sei se vai dar pra você ver aí estão passando em torno de 15 15.5 então deu uma subida também ontem já estava passando abaixo de 14 mil por que galera porque tem muita gente fazendo DMEs tá é domingão todo mundo jogando se divertindo ou não né não sei quem consegue se divertir com esse FUT Champions do demônio esse jogo tá ridículo simplesmente manipulado pra caralho num delay do demônio inacreditável mas o vício é uma coisa incrível que faz com a gente enfim o que eu aconselho pra você agora em termos de investimento é nada tá não aconselho que você cumprir absolutamente nenhuma dessas cartas agora por que porque tipo assim vamos lá a título de mercado vai acabar o FUT Champions domingão a galera vai começar a vender o time vender 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 o mercado tende a cair tem PECS no mercado tem PECS na loja o mercado tende a cair tem premiação do Squad Battles o mercado tende a cair então o ideal é que você deixe pra amanhã pra amanhã você analisar o mercado e de repente tomar a decisão de investir as suas coins beleza os três requisitos básicos pra esses investimentos é liga nacionalidade trade e overall então nesse caso aqui esquece aquele trade para os grandes confrontos ok aquele lá já está definido é aquela estratégia que eu te passei para o mercado acima de 83 e um investimento maior pô de repente você tem um milhão tem dois milhões e quer investir eu iria de 83 84 e 85 tá analisando a liga nacionalidade e o overall como eu já citei aí durante a semana a gente tende a ter DME de poteme da Premier League e da La Liga a gente não sabe como que vai ser quando que vai ser mas tende a vir esses esses potemes então assim cartas 83 cartas muito boas por exemplo o Henderson é Davi Luiz ele não vai estar por aqui mas é uma boa carta o Harler são cartas interessantes que podem valorizar com outros DMEs além desses dos potemes 83 galera você investe abaixo de 1500 ok Lázaro saiu a premiação do squad tenta pegar mais baixo ainda ok 84 você investe abaixo de 3000 coins boa nacionalidade e boa liga cara nada de investir no Tadik nada de investir no Ramsic no Visga no Pavlenka nada disso tá bom investe aí no Moutinho no Paulinho pode ser não Paulinho não é uma boa uma boa carta para DME Rave Martínez tá e o Depay são boas cartas aqui para você investir se você pegar elas por um preço muito barato por que que eu estou passando esse preço muito baixo galera porque com os PECs com as premiações essa é a tendência do mercado tá 85 abaixo de 8000 não se fala mais nisso é a melhor estratégia para a gente nesse momento ok basicamente é isso acredito que esses trades vai dar muito bom para a gente por causa dos POTMs que a gente vai ter durante a semana a baixa de mercado ela vai fazer muito bem porque a gente vai poder investir massivamente eu por exemplo estou ali com 1 milhão e 500 mil parado só esperando essa oportunidade e aí meu amigo vai ser lucro certíssimo beleza então se você ficou com alguma dúvida volta assiste o vídeo de novo anota cara anota essas cartas que eu passei isso é muito importante anota o filtro também é muito importante para que você consiga fazer o melhor investimento possível beleza galera eu vou ficando por aqui vejo vocês no nosso próximo conteúdo um forte abraço tchau fui